Fala galera beleza? Cês na área novamente com mais vídeo aqui pra vocês e no vídeo hoje galera Nós vamos fazer o tutorial do Paralamas, isso aí Os Paralamas como cês viram aí na Thumbine e no título também, caso tenham pesquisado como fazer E no caso é do Iveco Highway, né? Desse aqui ó, Iveco Highway Aqui é o que cês viram o unboxing, né? Então vamos bora que bora pro tutorial, senão podem me enrolar mais não Então é isso aí, me segue no Instagram que é CésarVitorYT, tá bem aqui embaixo aqui ó Tá bom? É isso aí, então bora que bora Deixou o like, se inscreve no canal, ativa o sino e pronto, simbora, só isso Primeiramente galera, o editor vai pôr as imagens aí pra vocês O editor vai pôr as imagens aí pra vocês galera, é isso aí De como eu fiz, põe aí editor Primeiro eu cortei, não, marquei onde é que eu ia cortar Depois eu cerrei o meio, depois eu dividi ele em várias partes Como estão vendo aí Depois ficou assim ó Aí ó Isso aqui é a parte da frente pra quem não sabe Aí, onde é que fica a roda A cabine aqui As travinhas aí que eu falei né, que não deveriam cortar Aí galera, primeiramente O que vocês vão ter que fazer O paralama vai ter que ficar assim ó Entenderam? Com esse buraquinho aqui ó Depois é só chegar e pôr um pedacinho de PVC ou Ou até capa de caderno né E passar o durepox assim ó Fica lisinho Tampar os buracos Fica top E galera, eu vou Alguém sabe pra que é isso aqui ó Esse buraco aqui ó E eu acho que eu sei pra que é que é galera Ó Tá, pega Ó Tá vendo esse buraquinho aqui galera Esse buraco eu acho que é pra tirar a roda Entenderam? Por isso que vem esse buraco aqui em cima Eu tenho certeza que é isso né Ó Do jeito que você pega assim É pra você puxar ó Ó É pra enfiar o dedo E tirar a roda Pega ela assim ó Ó Tipo assim ó Entenderam? Pra não precisar de enfiar nada aqui debaixo Aqui ó E estragar a roda Por isso que vem esse buraco aqui em cima ó Pode tacar o dedo e tirar ela Sem estragar aí ó Tá vendo que não estraga nada? Essa aí é comum né Aí como vocês estão vendo galera ó Eu raspei aqui ó Aquele Pingo que vem em todas as rodas Acho que é traseira né Aí eu vou raspar Depois dá uma lixada e pintar né Tira a calota primeiro né Aí fica bom Tá bom? Então é isso aí ó Já é uma boa dica pra vocês Aqui ó Primeiramente galera Nesse daqui ó Vocês vão cortar Aqui Tá vendo que eu deixei um pedacinho aqui ó Pra ficar alinhado aqui ó Vocês vão cortar aqui Antes desse bagulhozinho aqui ó Vão ser aqui E depois aqui ó Pode ser uma serrinha dessa aqui mesmo Vou fazer uma marcaçãozinha aqui galera Pra vocês verem ó Vai sujar toda a mesa aqui né galera Aí ó Cortei aqui Agora aqui ó Tá difícil de segurar aqui né galera Aí galera ó Cortei até lá no fundo ó Até mais ou menos aqui ó Lá ó Tá vendo? Corta assim ó Aí não atinge aqui pro lado de dentro né Óbvio que aqui em cima vai abrir né Igual aqui ó Aí ó Aí agora esse corte descendo aqui ó Vocês descem ele até lá embaixo Entenderam? Isso aí Ó vou fazer isso aqui pra vocês verem ó Aí ó Aí ó Aí galera ó Vocês vão tirar esse pedaço ó Ela vai ficar assim ó Entenderam? Vocês cortam Mais ou menos longe assim pra Pra vocês verem com o estilete dando acabamento Entenderam? Desse tipo assim ó Ó Vocês deixam essas abinhas assim né Não tira na serra não Senão vocês aí Acertam o O paralama aqui e já era Ó Aí ó Vocês vem dando acabamento assim ó Tá vendo? Acertando tudo Vem aqui também ó Deixa Rente aqui ó Deixa Deixa a gente naquela parte de baixo ali ó Tira esses Negócios aqui ó Faz igual isso aqui ó Vai ficar dejeitinho aqui galera Do mesmo jeito ó Aí ó Isso aqui vocês vão Tirando também ó Aí chega uma hora vai abrir aqui Vocês não Liga não Continua acertando Depois é só Quadradar Pra ficar mais fácil de Tampar né Aí vocês vem acertando com o estilete Tirando isso aqui ó Entenderam? Deixando bem retinho assim ó Aqui Espina aqui Tudo aqui ó É pra acompanhar essa curvinha aqui ó Aí vocês tiram tudo assim ó Aí vai ficar dejeito aqui ó Desse modo ó Agora essa parte aqui galera Eles vão deixar desse Naipo ó Ó Retinho ó O jico vai ficar assim ó Bem reto mesmo ó Entenderam? É isso aí ó Só vim e coisar ó Aqui galera Essa parte aqui ó Isso aqui é no estilete né Vocês tem que tirar Aqui ó Vocês tem que tirar Pegando nessa peça aqui Não na outra tá bom? Porque na outra Vocês tem que deixar Pra deixar Pra fazer acabamento Nessa daqui Que vocês não vão usar Vocês Tira mais nela De jeito aqui ó Vai ver? Não tá focando Agora sim ó Aí galera Cortei ó Aí ó Vocês tiram mais Nessa peça aqui ó Tá bom? Aí aqui vocês deixam Essa rebarbinha aqui Vocês deixam Pra fazer acabamento Igual aqui ó Olha lá Tá vendo? Aí ó Acabamento Nem dá pra ver direito né Aí ó Deixa pra arredondar melhor né E o paralama de trás Galera é o seguinte Aí ó Eu acertei ele tudo ó Só falta esse pedacinho Aqui embaixo aqui né Ainda vou mexer aqui também Pra pôr a lanterna E tudo Aí ó Primeiramente O que vocês vão fazer? Tirei de lá né Do chassi Vou cortar bem rente O chassi assim ó Não corta aqui galera Senão Vocês vão Aleijar o paralama Vai errar né Ó Tirei a parte da frente Deixei lisinho né Aí esse tem aqui ó Tá vendo? Tirei tudo aqui ó Aí tá vendo? No estilete Vocês vão tirar tudo assim também galera Pra Tire tudo aqui no estilete assim ó Aí fica tudo retinho né Pra poder usar no novo Chassi né No próximo Vídeo vai ser o chassi Tá bom galera? Fica acompanhando aí que Tá muito top hein Aí ó Vamos fazer isso ó Tira assim E vai ficar assim Tá bom? Então é isso aí ó Ó Depois eu vou tirar aqui também atrás Esse pedacinho né Dá uma acompanha aí que tá top demais hein Aí ó Se você gostou aí Deixa o like pra nós Ativa o sino Fazer a notificação Pra receber mais vídeos tops como esse E se inscreve no canal também né galera Bora que bora Aí ó Vamos bater os 400 hein Tá bom? É isso aí Ó Se gostou aí Deixa o like E se inscreve ó Que o bagulho aqui vai Vai ser mais um top hein Sujou a mesa toda aqui man Dá nada não galera Esse é o de menos Então bora que bora aí ó Mais um tutorial feito hein Quem quiser acompanha aí Acompanha Aí eu vou tampar os buracos E passar dura epóxi hein Alisando certinho Depois passar E depois pintar e pronto Acabou Então é isso aí Me segue no Instagram CésarVitorYT Passa bem embaixo da sua tela Lá você vai acompanhar Diversas fotos Vários dias Tá bom? É isso aí Bora que bora Então eu vou acabar aqui Vou acabar Eu tô enrolando demais Então esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Tamo junto Valeu e fui Tchau 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 Tchau